Se eu achar um capo, eu vou matar ele. Isso aí vai dar um sacondido, pô. Mas eu arrumando um doutor, eu vou dar bom salário, comida, roupa lavada e depois eu mato ele. Ei, rapaz, o que tu faz aí? Tu vai dar um salário pra tu parar e matar? É não, eu estou ensaiando uma peça aqui, cara. Uma peça? Isso. E o que é isso aqui? Isso aqui eu arrumo um consultório. Tu quer um consultório? Para que o hospital está vindo. Ah, já tinha um hospital. Isso, não vai ficar um hospital. Eu ia participar. Eu estou precisando de um doutor. De um doutor que tinha que morrer. Até o doutor morreu? Até o doutor morreu de uma doença muito feia. Tá bom? Cada um dia. Vixe, mas isso tá dando um outro aí. Pronto, e eu estou precisando do novo funcionário aqui. Cunha de Deus! De repente, se eu tiver a ferramenta, melhor que o doutor. Abaixar aqui, eu vou trabalhar mais. Deixa eu ver a tua ferramenta. Eu não tenho uma ferramenta. Eu não tenho nada. E a ferramenta e virem online. Pronto. E a ferramenta e virem online. Se eu não tenho uma ferramenta. E a ferramenta e virem online. Oi! Oi! Tem coisas novas! Um dos bichos. Vamos! Vamos andar. Vamos andar. Vamos andar. Ei! Aquelas pessoas que chegam a perna do saco, entendendo o trabalho, a gente se arralava para não dar uma cara. Ei! Aquela mulher que não é pequeno, que está tendo uma folhada, é os palacudos que a gente aperta, a gente está tendo uma folhada. Ei! Oi! Vai te responder aí! Nesta região de adulto! Só uma das destas caras do nosso dia! Aqui também faz parte da administração! Ei! Oi! Ei! Aqueles caras que nascem assim feio, que nem o do João Pinto! Faz o que? Já achei uma limpeita, aí fica um jeito melhor! Eu tenho o Jesse, eu quero saber o que? Não, não! Faça um biquinho aí! Isso é boa! Tem macarro nada! Tem macarro nada! Tem galinha cheia! Que triste! Não! Tem sopa de noque! Ah, sopa de noca! Não! E tem com fuz roto! Os fuz roto? É! Aí vai lá comer ele, mudando! Pronto! Eu estou vestindo a roupa de doutor! Você fica aqui! E eu vou para ali colocar um anúncio na sarjeta! Colocar um anúncio na roupa? Anúncio na sarjeta! Vai lá que agora não importamos que eu sou o médico! Vou avisar que está aberto o consultório, viu? Senhoras e senhores, está aberto o consultório do motor redondo! Eu quero! Motor redondo! Você é meu filho! Vai para lá! Quem quiser se consultar, está aberto a partir de agora! Ele está na roda lá então! Deixa ele na sacadora do tempo! Psss! Está de coisa bem! Aaaaaaah... Você já vai para lá! Só vai para ali! Não vai para ali! Aaaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaaaah! Toçou! Aaaaaah! Toçou! Pera! Consegue ir sair no ptp! O que é assim? Olha ele para a esquerda! Aaaaaah! Aaaaaaaah! Você tá recebido, amareado? Ei, tudo aqui aí? Eu passei na pegada! Fechou a pegada? Tudo junto! Vamos correr, onde vai? Isso! Ei, doutor! Vamos separar a pegada! Não, não é assim não! É não? Já vai separar logo! Eu passei a pegada! Passa um beijo de camelo com os meus filhos! Vamos passar só uma receita! Vai! Vai ali pra pista, ali pro contorno! Quando for subir o carro do rúdulo, da televisão, toma uma coisa, dá barrigo o pescoço aí de lá! Aí quando for pro lado do chão, vai dar barrigo o pescoço aí de lá! Quando for descendo para o brasileiro, barrigo o teu pescoço, indo acelerar! Vai! Vai! Vai no chão! Puto painted direction! Cai lá Pan!? Rola! Ei! A receita! O carrinho do gudotor! Gudotor? Que despedido! Tá ligado? Já apagou? Apagou mesmo, apagou mesmo. Pega ela, policial! O menino enrola um, né, dois? 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 Vem aqui, senhor! Já já você vem, senhor Raul, porque tem uma emergência. Apagou mesmo? Aidade? Não se esqueça de falar com eles! Não se esqueça de falar com eles. Pará aí! A bola vai bater! Pará! Olha o sangue, sangue! Eu tô precisando tirar o bebê! Chegou, chegou! Tá, que bará, que bará! Tá, que bará? Tá, que bará! Tá, que bará! O que? O que? O que é? Eu estava correndo, perdeu uma carta nas noitinhas. Isso mesmo é uma verga, né? Vai ter um dinheiro! Vou cobre aí, vou cobre! Vou cobre! Que cobra, doutor? Que cobra! Não cobra aí não, mentira dele! Não se enrola, mas já deu essa barraca do meu... Que isso que está aqui doido? Ai, ai! Ai, ai! Parece ao invalde mesmo. Doutor! Que foi? Eu tomou uma doutor de pizza! Vai, pequena! Eu tomou uma doutor de pizza! Pode ela sentada. Cente aí! Cente aí! Ei! Ei, vem! Me cagar na doutor de pizza! Ei! Quatro mil reais pra ele, vou parar de piscar pra piscar mais. Tá piscando muito, né? Vou passar aqui uma receita que a senhora não vai mais piscar e não vai mais. As intenções, as intenções vão piscar. Você vai pegar. Você tá em tarde, você tá de uma tomada. Piscar se cuspiu. Foda na boca, querido. Tô, tô. Vai parar de piscar. Vai parar de piscar. Vai pra cedo direto. Vai, ele vai ver na hora. Vai. Vou pegar mais dois que já são. De que? Com o barcelino. Será que tá bom, filha? Ó o carimbo. Tô, tô. Pega. O seno. Calma, o senhor do... Eba. Eba, o senhor secretário. Pode ir lá falar. Mentira, falou não. Pega, meu Deus. Tô com uma acurraçada. E aí, bora. E aí, bora. Vamos pro senhor. Um rapaz, bora. E aí, bora. E aí, bora. E aí, bora. E aí, bora. O que vai fazer aí? Tá com salvo e fica doente agora! Queijo do Mírio! Vem aqui! Vai comigo! Oi! 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 Vem aqui! 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 Tu é a sua presa? Não! Não! Vem aqui! Oh, meu Deus! Ei! Vem aqui, vem aqui! O que? Tu estiver novas aí! Se está com sopaque a cabela! Sai com a cabela e moça! Que caos escocas! Não! Que caos escocas! Que caos escocas! É meu deus marinho? Sentiu daqui a corda? Calma, eu vou fazer aqui, essa corda dela é mágica E ela descobre qual é o seu ânimo que está Que não está se sentindo muito bem Então vamos pra corda Vamos ver qual é o corpo desse senhor que não está bem Corda, como é que está a cabeça desse senhor? Coração! Perfeito! Os pães Pode ir É! O bicoleiro Passar o problema esse bicoleiro Passar o remédio pra ele Vamos passar o remédio pro senhor Você tem Dá receita Mas revolta Lá O que? Eles já são estratos da Rússia Mais alguma coisa Só está aí ele Mas acos não É isso aí A gente já não pagou? A gente já não pagou? Aprendo. Já caiu aqui, gente. Aprendo. Se eu conseguir, eu conseguir. Ali, pode entrar. É a primeira vez. Sim. É porque eu sou casada há 5 anos. E nunca consegui eu conseguir mais uma construção. É sim?! Ei, ela, 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 quem se fosse um médico psicologista. Que foi, não é? Ela é a vizinha daquela condição? Sim. Tipo um homem que nunca teve juros do aborônio. Não, o que é isso não? Não, o que é isso não? Meu cara tem um bebê. Um bebê o que? Bebê, é criança. É um menino. Os oados refrigem é aquela coisa. O pai não dá nem a gente, não tem medo. Mas recompensa que a gente recebe como gera. Oi! O senhor é pra isso, né? Sim. E a senhora tem pôr do gênero? Eu, isso sim. E o seu marido? É da defesa. É do meu regional do Rocha mesmo. Ei! Oi! É o bebê. Qual é? Ela tem 25 anos. E o marido? O marido tem certeza que vem. Tu acha que é o quê? A bacta dele não vai já pôr umas práticas. Mas não lembra a gente, o marido? Vou passar uma receita, o senhor pode acordar, o senhor. Ei! O senhor vai lá no jambar. O que é isso? Comprar 10 carradas da grifurina. Mais 10 carradas de raspadura. Três, 150 cartelas de açúcar. A senhora quis cuidar tudo que tu vai começar com a azeite. Rio de Janeiro Etica E gente, eu vou fazer o-maçai. Olha, eu vou falar Kafunê e você fala cu-nhegá. Uai, 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 Uai. E aí eu me passo no meu nome. Que diabo? Que diabo é? Cadê a polícia? Se o que eu? Olha o seu menacé e o rapazão vai vir a força para mim aqui. Eu não vi banhada, rapaz. Sou o luto, mano. Pera aí, doutor! 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 Cidade, cidade! Pera aí, doutor! Ei, doutor! Ele é o quê? É! Ah, que parelho está o doutor! Ah, doutor! Ei, doutor, doutor! Ah, doutor! É! Posso tocar junto de baixo! Ah, doutor! Abre o microfone! Ei! Oi! Posso tirar a bola do microfone, não está muito boa, vai voltar! Vai fazer o quê? Vai voltar, né? É! Pode passar, doutor! O que é isso aí? Ah, doutor! O que é isso aí? Aquilo escolarizador com um ponto de alto do céu! Vai, vai, doutor! Vai, doutor! Vai, doutor! Vai, doutor! Vai! Vai, doutor! 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 Ei, já passou! Já! Tem que ser ele de uma saída, né? Para aí! Para passar uma receita! Vou passar uma receita! Vai! Vai, doutor! Vai, doutor! Vai, doutor! 10 minutos em baixo do mundo! 10 minutos! Agora, tudo bem, vou deixar a praia para a gente que arregar! Vai, doutor! Vai, doutor! Vai, doutor! Pronto! Corre! Corre! Pega! É isso! É isso! É isso! バca. É isso! Te fará pra ir! É isso! Carreira! É isso! Ah! Ah! Me quer ir para a gente queole! Não é isso! Não é isso! Não é isso! Ah, eles que ele será aqui! Ah! Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vem, papilita. Vem. Vem, papilita. Vem, papilita. Vem. Ai, não tô. Não, o que foi? O que foi isso aqui? Ah! Ai, eu tô... É! Ó. Ta, eu não sei. Não sei, não posso. Eu não posso ver que eu disse que eu falei sim. Ai, eu não posso ver como é o meu amor. Eu estou cansando. Amém, você não fala como é o meu amor, é, vai. Ai, mãe. É, gente, eu estou lá, gente. É, gente, eu estou lá, gente, eu estou lá. É, gente, eu não tinha hora que eu desculpa essa fila aí, ó. Tem uma graça... Ai, tu vai assinar o velho ali, ó. Eu vou prestar uma receita nisso. Tu vai lá... Tu vai lá... Tu gente compra dois raras de ferro. Aí tu rara, rara, rara tudo. Aí tu vai caixar o grosso pra pegar uma galeta por cima. Vai ficar boa assim, ó. Pega um dia, né? Eu tô... Eu tô... Eu tô... Pega um dia. Pega um dia. Pega um dia. Pega um dia. Que cara vai sair, Felipe? Vem pra casa. viu? Vem. Vem!! Vem!! Vem! Olha seu chifacado!!! Bate as dentes. Tá doendo agora? É bem teu filho que tá lá dentro. Tá doendo. Tá doendo. Vai sair o papo. Vem fazer a roupa. É dele. É dele. Vai sair o papo. Vai sair o papo. É de novo. Vem fazer a roupa. Tá doendo. Pega com a roupa. Pega com a roupa. Vem fazer a roupa. Vem fazer a roupa. Pega com a roupa. Pega com a roupa. E quem é esse aí, doutor? Papai, só correndo, não sei quem é, não. Oi! Oi! Que foi aí? Doutor, esse foi... Ele tá no consumador de pé pra frente. Lixo aí, no horário. Ei! Isso foi todo culpa. De quem? Do Nilo. Por isso que não é que a gente não viajar no Curejo, né? Ora, ele chamou o país, nós deles. Isso. Isso é a balança, né? Ele pode ter um bote também. Ele pode ter um bote também. O pai do Dede é rico. Daqui dentro. E deu. O Chico. Vem no cu, tudo. Vou passar no recente que o bote saiu agora. Tá bom. Ei, você vai lá pro caldeão. Onde tem capim. Você tira a roupa. Tá. Reganha a boca do Thiago, assim, do lado do capim velho. O bote vai sentir o cheio do capim, vai sair pra curejo, corre pro outro lado. Tá bom. Voltou. É bom. E aí, ó. Toto. Sim. Você quer saber de uma coisa? Essa coisa. Ah, jangan mil o quê porra. Ah. Jázaro, ele disse. Au! Ah! Ai! Ei! Ih! Toto. Ai!